olá meus amores bom dia eu esqueci de pegar um leitinho que nem aqui eu vou ler porque eu gosto de mostrar vocês eu gosto de comprar o leite assim eu gosto muito de leite tá louca eu vou tomar copão não estou tomando café um pouco tarde porque rolou uma festa desde ontem bota na festa já aí eu boto assim ó é gostoso e fica mais bom mais fácil me trazer né aí eu botei aqui porque eu comprei não comprei lá com pequena faxinha eu continuo com o meu dente só de 22 consegui marcar gente só dói quando encosta nele não tá inflamado nem nada só que tá mole ele quebrou e amaneceu humm desculpa ó pão com ovo café com leite tá humm humm e eu vou ter que levar umas boas vezes ali viu é porque tem bastante gordura não pode botar certo tipo de produto na airfryer que eu fosse desagordurante alguma coisa assim porque e depois ao almoçar né pode passar por alimento por mais que enxaga bastante e outra coisa é só ir limpando esfregando bem com detergente eu botei detergente com água eu botei um pouco no meu removedor né mas eu parei porque tem um cheirinho e aí ele meio que tá soltando um pouquinho antiaderente do lado de dentro Mas com o fel vou deixá-lo, ó, tinindo. Olha aquele fanguinho sequinho. Hum... Fazer aquele... Rudinho, padãozinho. Porque lá por dentro não é muito grande, como vocês puderam ver, né? Mas tá ótimo. Pelo preço ficou maravilhoso. Hum... Viu como palavras têm poder? Eu falei, eu vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar. Pela fé, eu consegui. Então, o café vai sair um pouquinho mais tarde hoje, gente. Porque tá... Parou agora. Nove e pouca da manhã. Quase dez, agora. Não é pouca não. Cinco e dez. A avó tá dormindo. Cheguei aqui, a avó tava acordada. Já encontrei com outra cuidadora. Já praticamente ele no portão, me esperando. Cansada também, não consigo dormir. Porque a avó não conseguiu dormir, nem muito menos ela. Ela falou, tô indo que eu tô cansada e atrasada. A avó hoje vai dormir a noite, vai dormir o dia todo. Eu não entendi o porquê. Mas eu ouvi o barulho quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei, quando eu subi aqui, a avó tava reclamando que eu dormi a noite toda. Aquela música alta, aquela gritaria. Então, no lugar, essa perturbação, gente. Por isso que eu falo assim, eu ainda não consegui minha casinha própria. Porque eu tô esperando o tempo do Senhor. Ih, ambulância. Bombeiro. É no tempo de Deus, tá? Porque eu sei que Deus vai tá preparando. Eu vou conseguir comprar. Vou conseguir comprar. Eu tenho fé, não. Senhor Jesus, que eu vou comprar. Mas Deus tá preparando um cantinho pra mim. Que eu possa passar a minha... Daqui pra frente, gente. Mas vai ficando velha, tá? Eu vou tentar hoje fazer o meu Instagram. Vou tá postando... Vou tá postando algumas coisas no Instagram. Né? Vou tá deixando o link aqui pra vocês verem. Ainda não criei, não, tá? Vou criar. Eu tinha, mas como eu falei antes... Não tava conseguindo fazer nada no meu Instagram. Pedi fotos, pedi tudo que tava lá, gente. Tudo. Mas tudo bem. Não é porque não era parceiro. Daqui pra frente, quem sabe, né? Instagram novo, arroba novo. Pode ser que as coisas melhorem lá também. Enquanto que vocês lá me seguem no Instagram, tá bom? Então, gente, esse foi o nosso cafezinho de hoje. Um pãozinho com ovo. Um cafezinho com leite. Comprei um monte de toque desse daqui, ó. Só muda a estampa aqui na frente, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Meu Deus, não dá pra ver, não. Ó. Um tem esse nomezinho, o outro tem, sabe? Várias marquinhas, vários desenhos diferentes. Aí eu comprei... Na verdade, eu comprei cinco pra mim e quatro a Maria Eduarda, que ela tinha comprado pra ela. Aí eu gosto muito da cor preta. Por quê? Principalmente porque o preto não é transparente, sabe, gente? Eu vi uns outros lá. Branco, cinza, vermelho, que é transparente. E o preto não é. Então, por isso, vocês vão ver sempre com o tapizinho assim, ó, preto. Porque tá calor aqui no rio, tá? Vou ficando por aqui, gente. Um beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Não esquece de deixar bastante like pra mim, Tchamel. Comenta, compartilha. Dá um ripar aí pra Tchamel, por favor. Ajuda a Tchamel aí, né? Nesse ripar. Deixa um comentário. Se você não gostar de comentar, deixa um emoji, um coração, um joinha. O que vocês quiserem deixar, uma florzinha pra Tchamel, tá bom? Me ajudem, gente. Semana que vem é meu aniversário. Estou de parabéns. É. É sábado agora. Contagem regressiva. Não vou fazer nada, não, gente. Não vou fazer nada lá em casa, não. Porque... Porque não vai dar. Ah, vambora ver, né? De repente eu faço um almoçozinho diferente, especial, pra mim, pra minha família, pra Nola. Não sei se meu filho vai vir. Mas, vamos ver. Ó. Beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, galera. E tchau, tchau.